Uma iniciativa entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Prefeitura da Capital está tirando animais abandonados das ruas. Um abrigo para cavalos e outros equinos já está em funcionamento. E os animais capturados nas ruas de Belo Horizonte estão disponíveis para adoção. A estimativa do Centro de Controle de Zoonoses é de que existam pelo menos 3 mil cavalos na área urbana da capital. O problema é que quando esses animais atingem uma idade avançada, são abandonados nas vias públicas, o que também representa um perigo no trânsito na capital. É um problema de saúde pública pelo risco de transmissão de doenças e é um grave problema também para a segurança pública. Nós temos registrados muitos acidentes envolvendo automóveis e cavalos e motos em via pública, inclusive acidentes com óbito humano, haja visto o tamanho do animal. Este abrigo, recentemente inaugurado no bairro Capitão Eduardo, no limite da capital Consabará, tem capacidade para receber até 25 animais de cada vez. Aqui, além do descanso, eles recebem cuidados veterinários, alimentação adequada e ficam em condições para serem adotados. O principal objetivo da adoção é livrar os cavalos das situações do estresse cotidiano e dos maus tratos. Os animais não poderão ser submetidos a qualquer tipo de trabalho, nem montaria e nem para reprodução. Os interessados em adotar cavalos, éguas e mulas devem passar por uma entrevista e ficarão como uma espécie de tutores desses animais, que devem ser levados para a zona rural, em sítios e fazendas. Mas continuam sendo monitorados pela prefeitura da capital. O adotante desses cavalos que já foram submetidos por maus tratos, que já passaram por muita coisa na vida, eles estão conscientes que vão fazer uma adoção para aposentadoria. Uma adoção apenas para cuidar do animal, para ter o animal no seu ambiente, no seu sítio, na sua fazenda, pois ele não pode ser usado mais. A prefeitura também está atenta com quem trabalha com a carroça nas vias públicas, uma atividade que tem dias contados para terminar. Preocupação a mais para o Claudio, que há cinco anos comprou um cavalo e uma carroça, hoje sua principal fonte de renda. A situação não está muito boa para a gente, entendeu? Às vezes a gente trabalha na rua, fica a semana toda na rua trabalhando, você não consegue seguir, você consegue incluir na rua, vendo que eu tenho que a torre em ciclagem para você arrumar alguma coisa para você fazer, entendeu? Aí, às vezes, nem para cuidar do seu cavalo, você está achando comida na rua, porque não está tendo pasto, não está tendo nada para... Vai no socolão, tem que ver se acha no socolão, tem que ver se não acha. O custo de um cavalo, principalmente numa época de seca, pode chegar a dois mil reais por mês, então são pessoas em vulnerabilidade social e para essas pessoas a prefeitura está em planejamento para oferecer o apoio de assistência social, principalmente quanto a uma recolocação no mercado de trabalho e quanto a criação de fontes de emprego e renda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.